Quando eu esperava era tudo com a sua flama Quando tem calma, mas também chega nos horas Não viste tudo, não esquece para conquistar Vou fazer que lhe dê, mas já gosto de ir em meu Cato o minuto e manpensa, manpela e pena Cata o culpão que lê em seu sonho, em suas cenas O beleza por meu nome é cindireira Histórias bonitas que te dava uma novela Infelizmente Já não fica assim Já não fica assim Já não fica assim de mim, compô, já fica assim Já não fica assim Já não fica assim Já não fica assim de mim, compô, já fica assim Quase vou fazer em que ele te amou creio Me dava coisas que me nunca deu ninguém O teu mar que é teu, me chamou de meu Só promessas vou fazer não ficar assim Já não fica assim, já não fica assim Já não fica assim de mim, concorda, fica assim Já não fica assim, já não fica assim Já não fica assim de mim, concorda, fica assim Mano, tô fãs Não quero menina, não quero demais Mamã, não tô fazendo Já não fica assim, eu vou Acabou de fazer mamãe Já não fica assim, já não fica assim Homem que merece isso Vou me enganar, vou me enganar E vou levar pra desespero Já não fica assim, já não fica assim Já não fica assim de mim, concorda, fica assim Dímico, hoje eu fico assim Já não fica assim, já não fica assim Já não fica assim, Dímico, hoje eu fico assim 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 Dímico, hoje eu fico assim